Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael E hoje o vídeo vai ser sobre os quantifiers Many, much, little, few, a lot of Então, vamos para o vídeo Então pessoal, o nosso vídeo de hoje sobre os quantifiers Eu tirei a explicação dessa gramática aqui, ó Essential Grammar News Então toda a explicação que eu falar sobre os quantifiers nesse vídeo Foi retirada dessa gramática Então vamos lá, nós vamos começar pelo a lot, much e many Alguns exemplos nós temos aqui, ó A lot of money, not much money A lot of books, not many books Então, no primeiro nós temos a lot of money Muito dinheiro Not much money Não muito dinheiro, pouco dinheiro A lot of books, muitos livros Not many books Não muitos livros Tá? E nesses exemplos dá pra gente ver a diferença que o many e o much eles têm O many você vai usar pra coisas contáveis Aí na prateleira dá pra você contar quantos livros tem Enquanto o much você vai usar pra coisas incontáveis Pô, mas aí você deu o exemplo do dinheiro, dinheiro é contável Não, dinheiro não é contável O que é contável é o real, o dólar Porque você não vê ninguém falando na rua Ah, quanto custa isso? 100 dinheiros 30 dinheiros 50 dinheiros Não, você não vê ninguém falando dinheiro Você vê a pessoa falando Ah, isso é 100 reais 30 dólares Então o que é contável é o real, o dólar Não o dinheiro Nós vamos usar, como eu disse, o much Pra substantivos incontáveis Food, money Que é a comida, que também é incontável Dinheiro, incontável Exemplo Did you buy much food? Você comprou muita comida? We don't have much luggage Nós não temos muita bagagem How much money do you want? Quanto dinheiro você quer? Então agora nós vamos ver o many Que é usado pra substantivos contáveis Ou substantivos no plural Que pode ser many books, many people Que é muitos livros, muitas pessoas Primeiro exemplo Did you buy many books? Você comprou muitos livros? We don't know many people Nós não conhecemos muitas pessoas How many photos do you take? Quantas fotos você tirou? E agora a gente vai ver o Alorov O Alorov, ele é usado nos dois casos Tanto pra substantivo contável Quanto substantivo incontável Eu costumo dizer pros meus alunos Que você tá escrevendo uma redação, por exemplo, em inglês Você não sabe se aquilo é contável ou incontável Aí tu coloca o Alorov É pra isso que o Alorov serve Ele serve tanto pra um quanto pra outro Quando você tá em dúvida, você usa o Alorov Então, ó Primeiro exemplo We bought a lot of food Nós compramos muita comida E você também pode falar We bought a lot of books Nós compramos muitos livros O Alorovov serve Tanto pra food Que é incontável Quanto pra books Quanto pra books Que é contável Paula doesn't have a lot of free time A Paula não tem muito tempo livre Aí, no caso, tempo é algo incontável Você não consegue contar o tempo Você consegue contar a hora Tá? O tempo não Did they ask a lot of questions? Eles perguntaram muitas questões? Eles fizeram muitas perguntas? Então aí as perguntas dá pra contar Ah, sim, eles fizeram 30 perguntas E quando usar o much, o many em frases? O much nós vamos usar em frases negativas E em perguntas Por exemplo Do you drink much coffee? I don't drink much coffee A primeira foi interrogativa Você usou much e o cough Coffee é incontável Você não consegue contar o café Você consegue contar a xícara, o copo de café Tá? O café em si, não E a segunda frase Ela foi negativa I don't drink much coffee Não é muito frequente Você usar o much Em frases afirmativas Tá? Aí você vai optar pelo A lot of I drink a lot of coffee Eu bebo muito café E o many? Ah, o many você pode usar Em afirmativa, interrogativa, negativa Primeiro exemplo We have many friends Ou We have a lot of friends Então, afirmativa E friends Que é algo contável Você consegue contar os amigos Um amigo, dois amigos, três amigos, quatro amigos We don't have many friends Ou We don't have a lot of friends Então aqui, o don't Negativa Do you have many friends? Do you have a lot of friends? Interrogativa E agora a gente vai ver o A little Little A few Few Little ou A little water A little time A little money A little soup E o few A few books A few questions A few people A few days O a little Ele é Uma quantidade Mas não muita É como se fosse o pouco Tá? O pouco Ou algum Enquanto o a few Não é muito Tá? E ele pode ser o Poucos Ou alguns Você pode traduzir assim Com a little She didn't eat anything But she drank a little water Ela não comeu quase nada Mas Ela bebeu Um pouco d'água Excuse me I have to make a few phone calls Com licença Eu tenho que fazer Algumas ligações E aí no primeiro exemplo A gente usou A little water Que o water É incontável Geralmente em inglês Bebidas serão incontáveis Porque você não consegue contar a bebida Você precisa colocar ela Dentro de uma jarra De um copo De uma xícara Para você conseguir contar A quantidade De líquido Que tem ali E o segundo exemplo A gente usou Few phone calls Algumas ligações Dá para você contar Tanto que no celular aparece 50 ligações perdidas 30 ligações perdidas Tá Segundo exemplo I speak a little Spanish Eu falo um pouco de espanhol We're going away for a few days Nós vamos sair por alguns dias No primeiro exemplo Você falou A little Spanish Spanish Não dá para você contar o espanhol Tá O idioma Não dá para você contar E a few days Alguns dias Dá para você contar Diz que você usou O a few Terceiro exemplo Can you speak Spanish? Você pode falar espanhol? A little Um pouco Are there any shops near here? Yes I feel Algumas lojas por aqui? Sim Há Então o primeiro exemplo Você falou do espanhol Que não dá para você contar E o segundo Você falou Sobre as lojas Algumas lojas por aqui? Sim Algumas Dá para você contar Quantas lojas tem E para você não ficar com dúvida O espanhol em si Não dá para você contar Mas dá para você contar Quantas palavras você fala em espanhol I speak a few words of Spanish Eu falo algumas palavras em espanhol Tá Então tipo As palavras da Por exemplo Não lembro de nenhuma palavra em espanhol agora Então sem exemplo E quando é que você vai usar O little e o feel Separado Sem o a A little e a feel Só o little e só o feel É como se o a little e o a feel Tivessem uma ideia positiva E o little e o feel Tivessem uma ideia negativa Primeiro exemplo There was little food in the fridge It was near empty Havia pouca comida no freezer Quase nada Estava quase vazio E aí a ideia é negativa Porque a geladeira estava quase vazia E o exemplo com o feel There were few people in the theater It was near empty Havia poucas pessoas no teatro Estava quase vazio Tá Então o primeiro exemplo Você usa o little food Que o food é incontável E o segundo Few people Que pessoas dá para contar E você também pode dizer Very little e very few Exemplo Dan is very thin Because he eats very little O Dan Ele é muito magro Ele come quase nada Ele come muito pouco Tá Então very little Muito pouco E Your English is very good You make very few mistakes Seu inglês é ótimo Você cometeu poucos erros Tá Então o primeiro exemplo Very little Porque você está falando aí Que ele come pouco Então come pouca comida Comida é incontável Você usou o little E o segundo Você falou sobre mistakes Very few mistakes Muitos Muitos Poucos Fica estranho Muitos poucos erros Então Poucos erros Porque aí você tem um mistake Que dá para você contar os erros Que você comete E agora vamos comparar O little E o a little O few E o a few Comparando o little E o a little They have a little money So they are not poor Eles têm Algum dinheiro Então eles não são pobres A little money Ideia positiva E o money Que é incontável E agora com o little Dando uma ideia negativa They have little money They are very poor Eles têm pouco dinheiro Então eles são muito pobres Ideia negativa Então Little money Algo Incontável Agora vamos para o contável O a few E o few I have a few friends So I'm not lonely Eu tenho Alguns amigos Eu não sou uma pessoa solitária Então a few friends Ideia positiva E friends É algo contável I'm sad And I'm lonely I have few friends Eu estou triste Eu sou solitário Eu tenho poucos amigos Então aqui a ideia é negativa Few friends Tá? Friends É contável E aí a ideia está negativa Você é uma pessoa solitária Você é triste Porque você tem poucos amigos A ideia é negativa E agora vamos para resolver uma questão Vou deixar aqui na tela Uns cinco segundinhos Para vocês tentarem fazer Depois da explicação E a gente já corrige Vamos lá A questão é assim Escolha a alternativa Que completa corretamente A sentença abaixo Na ordem correta Aí a frase é We don't have money Just reais Let's take only milk Então aqui nós temos Nós não temos muito dinheiro Lembra que money É algo incontável Se é algo incontável Então você não vai poder usar O money Na letra A A letra B O much Você vai poder usar A letra C O aloro Você vai poder usar A letra D Feel É para contáveis Então letra D Eliminado E a letra E O money Também é contável Então é eliminado Você fica só entre a B E a C O reais é contável Então você Na letra B Você tem o a fio E na letra C Você tem o many E aí a frase vai ficar We don't have much money Nós não temos muito dinheiro Apenas alguns reais Então vamos levar apenas Um pouco de leite Então esse um pouco de leite Você vai usar O sum Então a resposta ficou A letra B Much A fio E sum E é isso pessoal Eu vou deixar aqui No comentário O link Com o PDF Com as questões Dos quantifiers Não esquece De baixar Fazer E comenta aqui Que você baixou Que você fez Quantas questões Você acertou Do PDF Eu vou ficar muito feliz Em ler seu comentário Se você ainda não é inscrito No canal Não perde tempo Só aperta aí O botão vermelhinho De se inscrever Clica no sininho Para ficar O YouTube Te notificando Quando eu lançar Vídeos novos E se você gostou Do vídeo Se você chegou Até aqui Acredito que você gostou Então Deixe seu like Que vai ajudar Bastante E nos vemos No próximo vídeo